Pelo primeiro box, Pérez Cruz. Vamos ao pulo, atenção. Oi, dada a partida para o sétimo páreo do programa. Atrasou-se após o pulo, Douro, River, Linder, avança lá por fora e toma a primeira colocação favorita e mal em segundo. Vai avançando lá por fora, Lunar em terceiro, em quarto, Baby Shark em quinta, Intrusa. Em sexto, Douro, River, na sétima colocação, por dentro, vai o Pérez Cruz. Em último, Contida, vai a Lady of Racing. Vão para o final da reta oposta, vão entrar pela variante e segue ponteando o favorito e mal. Um e dois, Vantage, Linder, em segundo, em terceiro, Pelos Paus, melhorando o Baby Shark em quarto, já procurado. Vai atuando o Lunar em quinto, junto à cerca interna, vai o Douro, River. Lá por fora, Intrusa, em sexto, Lady of Racing vai avançando na luta pela sétima colocação. Com o competidor, Pérez Cruz. Vão para o final da variante e segue ponteando o favorito e mal. Lá por dentro, o Baby Shark passou para segundo, contorna a coroa de chegada. Entram pela reta final a quatrocentos do vencedor. O ponteiro lá por dentro é favorito e mal. Mantém um e dois, Vantage, o Lunar pegado a fundo, avança junto com o Lindeiro. O Lindeiro avança por fora e toma a ponta, livra a cabeça e pescoço. Lunar pegado de canhota, avança por fora e tenta a segunda colocação. E tenta encurtar para cima do Lindeiro. O Lindeiro é o ponteiro, Lunar em segundo, Lunar e Lindeiro. Lindeiro tem dois e três, Lunar na dupla. Cruzam a faixa final, Lindeiro, Lunar. Depois Lady of Racing, Baby Shark e até os demais. Vamos aguardar o placar. Contando com uma boa.